Aí, vai voar Vou fazer a gente pegar um aí, meu irmão É, foi muito fácil, meu irmão Vou pegar a cara de um cada um, meu irmão Qual o seu nome? Jonathan Xavier Santos Como? Jonathan Xavier Santos Você de que se... Eu tenho 23 Jonathan Você que é o condutor do veículo? Você que é o condutor do veículo? Não O carro é mesmo O carro é seu? É o seu nome? Não, tá no nome da minha mãe Como é o seu nome? Diego Diego Xavier Santos Você tem quantos anos? Eu acho que tenho 26 26 E você que é o condutor do veículo? Sou eu mesmo E você vinha cortando, pulando todas as quebra-mola de Ilhéus para Itabuna? Não A informação que chegou para a polícia é essa? Não Eu pulei um quebra-mola porque eu não vi o quebra-mola Eu pulei mesmo, mas eu não vim pulando quebra-mola não Eu pulei um porque eu não vi Ok Eu vou incidental Eu vou proteger até outro vileu O contraste também Todos os Jesse Mais melhores As mais me esclareceu Após novidade Só eu vi Eu rolei